Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai falar simplesmente Aqui ó mano, o copo térmico da Filco mano, o Force Thermo, mano Comprei aqui ó, duas versões, a versão branca e a versão preta Eu vou sim ficar com os dois, uma eu vou deixar aqui no meu quarto e outra eu vou levar pro trabalho pra tomar café Aqui provavelmente eu vou tomar só bebida gelada e aqui só bebida quente, mas enfim, tanto faz, também é só lavar Tem um outro vídeo que eu vou fazer do copo Installer, Installer não, Installer que eu comprei O Flipstray Stumbler, esse aqui já foi mais caro, esse aqui já foi mais caro Eu peguei uma mega promoção e por isso que eu comprei dois, na verdade eu comprei mais que vai chegar Black Friday né gente, Black Friday, mas enfim, não esquece então de deixar o like, se inscrever no canal Ativar a notification aqui e gente, eu vou falar um pouquinho porque eu já testei um Esses dois aqui como eu falei, são pra levar né Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Qualquer dúvida me chama no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aí na descrição Eu ia fazer aqui magicamente, mas esse vídeo não tem edição top né Isso aqui é a ediçãozinha básica, só corte aqui, corte ali Mas enfim, queria dizer também pra vocês que galera, esses copos aqui ó, os dois modelos O link pra compra tá na descrição tá Eu vou abrir primeiro o branco, mano o branco é meu favorito Ó, pra quem quer ver ó, essa é a caixa pra dar de presente agora de Natal Nossa, muito lindo ó, muito lindo mesmo Ó, simplesmente copo térmico PT-H01B Ele ainda vem com negócio, ele abre dor em inox Vamos ver se vai focar, capacidade de 475ml Tirar do meu rosto Ó, tampa de abertura, inoxidável E livre de, né, tem aquele negócio que eu não sei o que nome É bisfenol A Alguma coisa que faz mal provavelmente Temos mais coisas aqui ó, lindamente Ó, beleza ó Efeito anti-condensação Não sua na parte externa Ou seja, por exemplo ó Eu tô aqui tomando meu rockzinho né Obviamente é plástico né gente Mas ó, ó o que acontece Ele tá suando, e se ele tá suando ó Viu que pingou ó, pingou Então, esse copo evita isso Porque, mano, eu amo de paixão Pra não manchar a mesa né Então, vou botar um soquezinho aí Temos ainda aqui ó Simplesmente Deixa eu focar no meu rosto, meu Deus 2 horas quente 5 horas gelado E 20 horas com gelo Camada, olha ó Camada extra de cobre E isolamento térmico a vácuo E ainda tem ó Com a parede dupla Com a camada extra de cobre E isolamento térmico a vácuo Suas bebidas serão por muito mais tempo Na temperatura ideal para serem apreciadas Cara, quente 2 horas Isso é muito bom, tá ligado Tenho que dizer pra vocês Eu fiz um videozinho Que eu testei essa branca aqui Que eu vou abrir pra vocês Cara, ficou 12 horas Mas congelou Congelou O negócio não derreteu E eu tinha tomado água antes Um pouquinho antes das 7 da noite Até as 6 horas da manhã Ó, fazer um boxzinhozinho pra vocês Cara, é muito bonito Ó, isso aqui Isso aqui é só uma coisinha, tá gente? Ó, vocês tiram aqui, ó Mas é muito bonito Já vou tirar aqui Mostrar pra vocês bonitamente Ó, tem coisa dentro Isso aqui é removível, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês Mas, ó A tampa, ó Isso aqui é de inox E funciona assim, ó Simplesmente vocês apertam aqui E puxam pra cima, ó Peraí Eu não tenho prática, não viu? Ó Isso aqui é um abridor Ó, simplesmente Essa parte é um abridor Pra você botar a sua ceva Daí tu só dá uma encaixadinha aqui E vral, ó Não sai, ó Você aperta ali e puxa Temos aqui ainda, ó Ó o copo por dentro, tá gente? Ó, foca aí Nada de especial Tem uma silica dentro Mano, tem um copo, tem manual, velho O copo tem manual de instruções Garantia Cara, eu vou até mostrar pra vocês O negócio é doido, hein? Quando o copo vem com garantia, velho Você tá maluco Isso ali é um abridor de garrafa Tampa A abertura da tampa Parede dupla com camada essa De cobre e isolamento térmico A vácuo Lembrando que ele não fecha totalmente, tá gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Ó, ele tem esse biquinho Então ele não vai fechar Ele vai ficar Quase, mano Quase 100% fechado Ó, ele não fecha Beleza? Ele tem essa entrada aqui, ó E ele, ó Ele não é tão forte e potente, ó Beleza? Não é aquela coisa pra você botar E não vai sair a tampa Não, mano, ele é fácil Ele prende bem, ó E tem um pouquinho de vácuo Beleza? Vou mostrar outra versão também Que é a versão preta, ó Pra quem quer ver Já vou mostrar o site também Quanto que o Rafa pagou Cara, a mesma coisa Só que aqui vai ser preto, tá? Vamos ver qual é a versão mais bonita, né? Se eu conseguir abrir Vamos lá Mesma coisa, tá, gente? A caixinha A única coisa que muda É que a caixa é preta, ó E o preto é bonito também Ele tem uma textura Não sei se vai pegar na câmera A textura que ele tem Cara, a mesma coisa, ó, gente Não muda em nada Manual dentro Com a silica Daí vocês tiram, né? Obviamente E, cara, muito bonito Muito bonito mesmo Ele é bem construído Ele é, ó Tem um modelinho ali, ó Aço inoxidável Deixa eu girar aqui Pra vocês conseguirem ler Meu Deus do céu Não usarem micro-ondas Obviamente, né, gente? Porque isso aqui é alumínio Pelo amor de Deus Esse aqui Eu vou levar pra usar no trabalho O cafezinho da manhã já, mano Meu Deus, né? E o Rafão Como tá calor, né? Aqui no sul, Rio Grande do Sul Gente, o Rafão bota Faz o cafezinho E, tipo, o ar-condicionado Tá bombando, né? Então a bebida fica, tipo Congelada ou não Gelada muito pouco tempo, tá ligado? Eu deixo em cima da mesa Sei lá Vou no banheiro Volto e já tá meio que gelada, tá ligado? Agora não vai ter este perigo Vou botar na caixa aqui de novo O Rafão, né? Não cuido muito bem das minhas coisas, né, gente? Ó, silica Os negócios Tudo aí Beleza Cara, eu adoro as caixinhas, tá? Ó Então, gente A única diferença São as cores mesmo, tá? Eles são iguais Não tem nenhuma diferença Com relação ao design Confesso que eu amei as duas cores A preta não me chamou tanta atenção Mas quando tu pega ela na mão A textura E o jeito que fica escrito Filco Force Thermo A branca É linda demais Enfim Olha isso Galera, então aqui ó O Filco O copo térmico, né? A marca aqui deles Rafão não pagou isso, gente Rafão pegou uma mega promoção Por R$49,90 Já falei Black Friday, né? E tá pra chegar mais Porque o Rafão comprou mais Comprei pra dar de presente, né? Então Comprei dois pra mim E três pra dar de presente Um, inclusive, pro Mozão Um pro meu chefe E outro eu vou deixar Pro Natal Ali Eu não sei pra quem eu vou dar ainda Mas é de presente Então Eu comprei dois brancos, né? Mozão vai ganhar um branco também E dois brancos e um preto, né? O preto eu vou dar pro meu chefe Não, mentira Eu vou dar um branco pro meu chefe Vou ficar com o preto Lindamente Bonitamente, ó O preto, inclusive, está mais caro Lembrando que é vendido Entregue pela Amazon Então você vai chegar super rápido Se você tem Prime Então, meu Deus do céu, gente Então não tem muito o que falar, gente O link tá na descrição Vou deixar outros copos Como, por exemplo Copinho Stanley Que o Rafão falou que tem E, cara Dá pra parcelar aí, ó Duas vezes sem juros Três vezes sem juros Esse aqui já é mais caro É um vídeo exclusivo Vou dar uma palhinha aqui pra vocês Aqui, ó Pera aí Só uma palhinha Esse aqui já é um outro modelo Uma outra proposta O Rafão quer usar só pra água Esse aqui, ó Esse aqui rosqueia Veda bem Ó É original Um stone Beleza Mas esse aqui tem o propósito De não vedar a água Ó Travou muito bem E carregar Porra, vamos tomar água Agora vai sair de férias Assim, né, gente Pra trilha Então vou fazer um outro vídeo aí Então já se inscreve no canal, mano Eu trago esse tipo de conteúdo O Rafão é tech Mas gosta dessa tecnologia também Em copo, em coisa Mano, sou amante de tecnologia Seja o que for Copo, etc Mas voltando aqui Porque o vídeo é da Filco Thermoforce Esse copinho lindo e maravilhoso Zendes Ó Pra vocês verem mais uma vez Então Qualquer dúvida Comentários Me chama no Instagram Já segue nós lá Arroba